Ah, você quer amigos? Mas não, são só meus. Dizem que eu já tive sua idade, embora não me lembre muito. Seus cadáveres contra os meus, que o melhor vença. Aqueles que você atropela, logo se levantarão contra você. Nós dois temos um objetivo em comum. As similaridades acabam aí. Aproveite este limbo enquanto puder, pois eu acabarei com ele em breve. Conheço você e sempre lhe vejo. Um dia você me levará. Que seja logo. Não, Lucian. Não vi sua esposa. Você me lembra de que o mundo às vezes é bom. E muito ingênuo. Eu lutarei para lhe libertar também. Embora o machado resolva. Silêncio, mortal. Você só dá voz à escuridão. Sua missão é de um tolo. O mundo deveria acabar também. Sinto pena do que você se tornou. Devo acabar com seu sofrimento? Você acha que deseja a imortalidade? Eu, de bom grado, lhe darei a minha. A cova de vocês é fácil de abrir. Bem pequena. Estas almas não são suas. Tudo que eu tenho é tempo. Mostre-me algo diferente. Mais um passo à frente da dominação. Mais um passo em direção ao fim. Jorick, veja o que você se tornou. Eu me tornei o que preciso ser. Deixe-nos entrar. Diz suas lentes. Acho que não. Sua forma humana é o confinamento. Você podia ser infinito. Eu sou o suficiente. Não há esperança. Ainda há alguma. Nós temos o Senhor. Jorick, conhecemos sua fraqueza. Vocês não sabem de nada. Junte-se à nossa eternidade, Jorick. No além, assim que estiver livre. Veja as coisas erradas que faz. É necessário. Você recua como um covarde. Retornarei em breve. Moco Fútil, por que você desiste? Porque eu preciso.